De boné pra trás, todo lagartão Nunca aquela vai querer, zero condição Você nem quis saber meu nome Quando eu pedi seu telefone Você achou que eu ia te roubar Ali há pouco, de repente, pá Você se apaixonou e não tem volta Eu sei que é de uma longa que cê gosta Novinha, mostro alto que eu sou ladrão Agora passa o coração Agora passa o coração Novinha, mãos pro alto que eu sou ladrão Agora passa o coração Agora passa o coração Você achou que eu ia te roubar Ali há pouco, de repente, pá Você se apaixonou e não tem volta Eu sei que é de uma longa que cê gosta Novinha, mãos pro alto que eu sou ladrão Agora passa o coração Agora passa o coração Novinha, mãos pro alto que eu sou ladrão Agora passa o coração Novinha, mãos pro alto que eu sou ladrão Agora passa o coração Agora passa o coração Agora passa o coração Opa, essa daqui a pouco, Kart Love, é isso aí, sofrência boa, hein pessoal, tamo junto aqui com mais uma divulgação de Bulls Top Show, é isso aí, pediram lá no canal, é isso aí, tamo junto, se liberar 5 mil visualizações nesse vídeo vai dar carreta, aí a carreta é 60 minutos na live, tá? Hoje são uns 15 minutinhos, nós estamos saindo em Poções aqui na Bahia, vamos ali pra frente ali, na faixa de Coutinho, por ali, e é o seguinte, manda abraço aí pessoal do Brega aí, turma toda aí da Pisadinha aí também, da Sofrência, da Juan Ferreira, Divulgações, Roderick Souza, Canal Nostálgico, Edição Paixão, Sofia Bia, Cantoras, Selma Wagner, nossa amiga bacana, e também Silvana Braga, que tá trazendo o povo gosta, próximo aqui pro nosso canal, cantora e divulgadora agora, é o seguinte, pessoal, tamo junto aí, abraço pessoal das nossas lives que é às 19h30 e às 20h30, todos os dias, beleza? Solta o som aí! Eu tentei fazer valer a pena, passei por cima dos problemas, achei que era o bastante, mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito, queria ser mais importante, mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê, perdeu tanto tempo aqui, te faço um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção, só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor, que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor Só eu senti amor Até que durou, me diz o porquê, perdeu tanto tempo aqui, te faço um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção, só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção, só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei arrumar um emprego, desespero bateu Ana, deixa eu ver meu filho, pelo amor de Deus Gastei a grana do auxílio, só tomei uma pingazinha Mas eu vou correr atrás, fazer meu papel de pai Por que que tem um guarda na minha porta me levando? Não tô entendendo, eu não sou moleque Tinha guardado o rifa pra passear com o pivete Ana não faz isso não Me tira dessa penitenciária que eu pago a pensão Ana faz isso não Eu sou o pai desse guri, mas não tenho tostão Oh Ana, paga essa aviança que eu resolvo esse problemão Tentei arrumar um emprego, desespero bateu Ana, deixa eu ver meu filho, pelo amor de Deus Gastei a grana do auxílio, só tomei uma pingazinha Mas eu vou correr atrás, fazer meu papel de pai Por que que tem um guarda na minha porta me levando? Não tô entendendo, eu não sou moleque Tinha guardado o rifa pra passear com o pivete Ana não faz isso não Me tira dessa penitenciária que eu pago a pensão Ana faz isso não Eu sou o pai desse guri, mas não tenho tostão Ana não faz isso não Me tira dessa penitenciária que eu pago a pensão Ana faz isso não Eu sou o pai desse guri, mas não tenho tostão Oh Ana, paga essa aviança que eu resolvo esse problemão Oh Ana, paga essa aviança que eu resolvo esse problemão Isso aí pessoal, é show, Cart Love é sofrência pura É o seguinte, vamos acordar Se beirar 5 mil, nós vamos fazer a carreta com o CD dele completo Tem umas 15 músicas aí Valeu, abraço a todos, fui!